Música Fala galera do canal, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Eu falo daqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul E... só recapitulando um pouquinho Eu e a minha esposa, a gente viajava com essa moto aqui E antes dessa, a gente viajava com a outra moto Também a gente viajava com aquele Citroën C3 E resolvemos comprar uma caminhonete E fazer um camper nela Dessa forma a gente poderia estar viajando Independente do tempo bom, ruim, se está frio, se está calor Se vai ter atoleiro, se tem perrengue, se é subida íngreme Se a gente fez uma camper numa Ford X-Sport 4x4 Então dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores Que tem algum conteúdo de viagens Tem passeios, tem turismo, lugares que a gente já foi Antes disso, antes de eu ter o canal A gente já viajava há muito tempo Então até tem aqui na parede de casa Tudo isso aqui é troféuzinho de encontro de motos Viagens, lugares que a gente já foi e tal Tudo viajando de moto para lá e para cá Só que é aquela coisa, a moto é complicada Às vezes está frio, às vezes está calor Pega chuva É complicado Então a gente resolveu fazer o nosso camper No vídeo de hoje Eu vou falar sobre o nosso fogão Teve gente perguntando qual que é o modelo que a gente usa Qual que é o modelo que eu instalei aqui na Eco Então vamos lá Eu vou mostrar Primeiro eu vou abrir as portas aqui Para entrar uma claridade Para ficar mais claro lá dentro E vamos para lá Aqui dentro dessa EcoSport A gente tem uma pia Temos um roupeiro Temos esse baú Que dentro dele tem o nosso porta-pote Nosso vaso sanitário portátil Banheiro químico Mas no vídeo de hoje Se você quiser saber alguma coisa A respeito disso tudo que a gente tem aqui Dá uma olhada no canal aí Que tem bastante conteúdo contando aí Como que foi feito e tal Mas a estrela de hoje é o fogão O fogão fica aqui dentro Esse baú é próprio Para Copos, pratos, talheres A nossa cafeteira Aqui temos temperos Tem garrafa térmica Tem algumas panelas E ele foi feito dessa maneira Em caso de chuva Ou frio A gente está podendo Cozinhar daqui de dentro A gente senta abaixo Essa tampa aqui Da pia E senta aqui E pode estar cozinhando Aqui dentro Certo? Se der o tempo bom A gente arma o toldinho Que eu tenho o toldo aqui Tem vídeo no canal Dá uma olhadinha aí Que esse toldo é o que fiz Todo caseirão mesmo E Bem bom Caso de tempo bom Eu vou puxar o fogão Para fora aqui E Voila Está aí Essa aqui é uma mesinha Que agora eu vou Armar ela aqui Para ficar melhor Esse fogãozinho aqui É o modelo Duo Ceramic Da Nautica Tá? Ele Funciona da seguinte forma É Isso aqui é uma placa cerâmica Diz o pessoal aí na internet Eu vou ser bem sincero O pessoal fala Que ele é muito melhor Que aquele outro Com a chama convencional Pelo fato dele não apagar Com o vento Mas Qualquer ventinho Toca a chama E Dessa forma Ele perde eficiência Então mesmo tendo Um para vento ali E tal A chama só não vai apagar Com facilidade Mas Vai acontecer A perda de eficiência É Aquela coisa A mesma coisa Tu pegar um fogão De dentro de casa E botar aqui fora E Num dia de vento Você não vai ter A mesma eficiência Que você tem dentro de casa Ele é assim Essa aqui É a parte de cima dele Que a gente Que ele vem numa caixinha Guardado assim Tá? Aqui tem a boca Aqui dentro Tem um acendedor Ele é automático Tá? É tipo o isqueiro Aqueles isqueiros Com o clique Então Ele é assim Ó E ele emite uma faísca Vamos ver se dá pra ver Ó lá Ele emite uma faísca Automaticamente Aqui Ele já lança um pouco de gás E essa faísca Que incendeia o gás Que sai aqui nesse bico Quando Ele incendeia aqui Já tá vindo gás Por aqui Na placa cerâmica Então esse aqui É um sisteminha Que a náutica fez Pra tá auxiliando É Referente ao gás O gás A gente deixa guardadinho Ele é aqui Ele é assim É Propano 3% Norbutano 63 Isobutano 34 Então Ele é uma mistura de gases Ele não é o mesmo gás Que a gente tem Convencional em casa Porém A vantagem Desse fogareiro É que ele tem Essa peça aqui Que se você Engatar uma mangueira Do botijão pra cá Você vai conectar aqui Eu já vou mostrar pra vocês Uma das vantagens Pra gente ter escolhido Esse fogão Esse fogareiro É a portabilidade Eu faço o manuseio dele Então se eu quiser Cozinhar aqui Eu cozinho Se não Eu Uso pra fora Eu uso em qualquer outro lugar Posso tirar daqui Levar numa mochila Então Ele é indicado A vantagem dele Seria essa Aqui É o compartimento De gás O gás Vai aqui Nunca transporte Ele Com o gás No lugar Sempre tire o gás Tampe E faça o transporte Dele Assim Vazio Tá Pra não ocorrer imprevistos O gás O gás Vai aqui Ele tem uma travinha Aqui na lateral Uma travinha Não Tem uma chaveta Um corte Esse corte Vai encaixado Nessa Trava aqui Então Então você vai encaixar Ali dentro E tá Ali Pronto Aqui Deixa eu tentar mostrar melhor Ali onde vai O biquinho Aqui dentro Aí você engata Ali E pronto Automaticamente Ele tem uma trava Aqui Essa trava Você aperta Pra baixo Apertou pra baixo Ele trava O cartucho de gás Aqui dentro Pra você acionar ele É simples Deixa eu colocar Essa placa aqui Pronto Pra você acionar ele É simples Você vai girar Esse botão Até embaixo Girando embaixo Ele vai sair A fagulha A faísca E já acendeu Tá aí Tá aceso A chama Devido ao tipo De gás Que é usado A chama Fica praticamente Invisível Mas tá ali Dá pra vocês verem É bem eficiente Ele ferve Eu não vou colocar aqui Porque Vocês sabem Que é caro Então Pra se terem Uma ideia Ele ferve Uma chaleira De um litro Um litro e meio De água Em quatro minutos Aproximadamente Um arroz Uma porção De arroz Pra mim E pra Dayane Ele cozinha Em oito Dez minutos Eu acho Mais ou menos Assim Uma porção Suficiente Pra uma refeição Pra mim E pra ela Então ele é Bem bom Tá Só que como Todo mundo fala Que ele é bom Pra utilizar na praia Em dias de vento E tal É Ele Só não vai apagar A chama Mas o vento Vai tocar a chama E ela vai correr E ela vai ficar Na borda Dessa forma Você vai estar Perdendo eficiência Do gás E Consequentemente Vai demorar mais Pra preparar Seu alimento Pra ferver Uma água Dessa forma Quanto tempo Em média Dura Um cartucho De gás Vamos destravar Aqui Destravou Abriu o compartimento E é só tirar Pronto Quanto tempo Tem durado Um cartucho De gás Desse aqui Pra gente Segundo pesquisas Que eu fiz Na internet Relatos De outros Eu nunca Testei ele Até o fim Ah vamos usar Até acabar Não tem como Mas Ele é pra durar Em torno de Uma hora e vinte Uma hora e meia Ligado direto Aceso Então daí Pra você Fazer Vários acampamentos Várias refeições Vamos dizer Que daria pra usar Uns quatro Cinco acampamentos De final de semana Cozinhando Café, almoço e janta Vamos dizer Um pouco menos Três, quatro acampamentos Mas já está de bom tamanho Porém Se você quiser Você pode pegar Um botijão de gás P13 P5 P2 Enfim E está adaptando aqui Como eu mostrei No início Ele vem junto Esse adaptador Esse adaptador Você vai conectar A mangueira Do botijão de gás Aqui E vai vir com ela Aqui E vai rosquear Ele aqui E pronto Ele vai funcionar Com o gás Normal Que está aí Uma coisa Que eu acho Não tenho certeza Mas talvez A gente vai ter Aqui no carro A gente vai viajar Com esses aqui Também Dois, três Sempre tem A gente tem reserva Em cima do baú E talvez a gente vai Comprar um Acho que é P2 Aqueles bem pequenininhos E vamos transportar Em algum lugar E vamos estar usando Então dessa forma A gente vai ter Uma maior eficiência Uma reserva maior De gás E sem se preocupar Tanto com o vento Ele pesa Em torno de 1,8 kg 2 kg Isso aqui Esse fogãozinho Então é leve Compacto Fácil Para quem quiser Fazer mochilão Quem viaja de moto Tem um vídeo No canal Tem dois vídeos Com espiriteira Alco Feita em casa E com aquele Fogareirinho De camping Aquele mais compacto Que cabe na mão Então eu tenho O vídeo deles Aí também Que a gente Também tem usado Aqui no carro Então a gente Digamos que a gente Tem três Bocas de fogão A gente tem Espiriteira Alco Aquele fogareiro De camping pequenininho E esse fogãozinho Aqui E tem gente Que viaja Com combinha Com van Enfim Com vários carros Que também Opta pelo fogão De alta pressão Aquela é infinitamente Melhor Muito mais pressão Então Só que é um Ele é bem maior E pesa mais Mas Vai de cada um A gente optou Por esse Tem o modelo Da chama convencional A gente pegou A gente pegou Esse aqui Com a Placa de cerâmica Que todo mundo Diz ser Infinitamente melhor Porém Não é Não é tudo isso Não Não adianta A verdade Tem que ser dita Ele é Melhor que a chama Convencional Entre aspas Ele só vai Aqui lá Vamos dizer assim Que se der um vento Vai apagar a chama Esse aqui A chama não vai apagar Porém Vai ter uma perda Muito grande Da eficiência Do gás O gás Vai estar ali Com o vento Vai estar saindo E você vai estar Aquecendo O que você precisa O que você colocou Em cima aqui Então É uma questão De saber Falar A realidade Mas Está suprindo Bem as necessidades Bem bonzinho Prático Leve Compacto E a gente Está gostando Bastante Então Para quem Queria saber Esse é o nosso Fogão A gente viaja Com ele aqui Sempre Guardadinho aqui E está aí Mais uma dica Do canal Para vocês Então E preço Vamos lá A galera Vai perguntar De preço A gente comprou Esse ano 2021 Junho Julho Se eu não estou Enganado Foi pago 220 230 Reais O fogareiro O fogareiro Com quatro Gás Desse Quatro Refil Esse aqui É o refil Da Nautica Mesmo Cup Gás O avulso A gente A gente Encontra Eles Em Casas De Pesca Caça Enfim Até em Lojas De variedades É bem fácil De achar Está custando A média De 28 29 reais Cada cartucho Desse Então Está dando Bom E Separado Ele No mercado Livre Você vai Encontrar Na média De 200 Reais Vamos Dar Essa média Mas Façam Pesquisa Que tem Diferentes Valores Diferentes Anúncios Do mesmo Produto Então Tem que pesquisar Tirar um tempinho E fazer uma procura Fazer uma busca Bem detalhada Aqui E vale a pena A gente indica Estamos gostando Mas não é Aquela coisa De outro mundo Que todo mundo fala Mas vale a pena Então Eu encerro Esse vídeo Por aí Esse vídeo Foi mais Para mostrar Que teve gente Perguntando Às vezes Quando a gente Vai em algum Acampamento As pessoas Perguntam É bom E tal Não é Eu estou recebendo Mensagens Ali no Instagram Aqui nos vídeos Do Youtube Mesmo O pessoal perguntando Qual que é o modelo Quanto que eu paguei Como que ele funciona E tal Então mais para Título de curiosidade Esclarecer as dúvidas Do pessoal E quem sabe Ajudar na escolha De produto Então Eu recomendo E se gostou do vídeo Deixa o like Se não gostou Faz parte Essa é a nossa Minha opinião E dá uma olhada Nos vídeos do canal Que tem bastante aventura E se surgiu alguma dúvida Tem alguma curiosidade A respeito do nosso carro Deixe nos comentários Que quem sabe A sua pergunta Se torne um vídeo Amanhã depois Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixa o like aí Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau